O governo do estado definiu que as aulas da rede pública voltam em fevereiro, mas apesar da decisão, nem todos os alunos serão obrigados a frequentar as aulas presenciais. Veja na reportagem. 18 de fevereiro. A data de início de um ano letivo nunca foi tão aguardada. É que em 2021, ela vai marcar também o retorno das aulas presenciais, pelo menos para a parte dos alunos da rede estadual de ensino do Paraná. Vai funcionar através de um modelo híbrido. Preferencialmente, os alunos que não têm tecnologia em casa irão às escolas. Numa escola que, por exemplo, não tenham alunos com dificuldade de acesso à tecnologia, o limite de alunos vai ser dado pelo distanciamento. O sistema híbrido prevê que o aluno estude uma semana no colégio e outro em casa, mas a adesão às aulas presenciais não é obrigatória. Quem optar exclusivamente pelas aulas remotas, além das ferramentas já disponíveis, como materiais impressos, canais de TV aberta, YouTube e aplicativo, também terá acesso à aula simultânea online. Para isso, o governo do Paraná deve investir mais de 70 milhões de reais. Porque inclui a televisão, inclui a câmera, computador, enfim, e é a necessidade para fazer essa aula híbrida. Como ainda em fevereiro, março, possivelmente abril, nós não vamos ter ainda toda a imunização no país, então ainda vamos ter que ter um modelo de distanciamento, de segurança para os alunos e para os professores, é necessário que o governo do estado faça esse investimento. O protocolo de prevenção que será adotado foi desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde. Ele prevê a medição de temperatura na entrada, o uso obrigatório da máscara de proteção e a disponibilização de álcool gel. Já para garantir o distanciamento social de um metro e meio entre os alunos, só será permitida a ocupação máxima de 50% das salas de aula. A APP Sindicato, que representa os professores estaduais, disse em nota que acompanha com preocupação o anúncio do governo e que o assunto será debatido em assembleia no começo de fevereiro. Já o sindicato, que representa as escolas particulares, diz que a volta é uma necessidade. A